Bom galera, olha o brilho que ficou após a aplicação e remoção do excesso da cera Ficou espelho né galera? Assista esse vídeo até o final Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui com essa Trippax Max da Alta América É uma cera premium, está na categoria de cera premium Então ela tem carnauba premium, polímero sintético e cera especial que tem a questão da proteção e tudo mais A gente tem aqui a esponjinha, então você vê que é uma cera bem diferente daquelas pastas normais Que se acha em supermercado e tudo mais E a gente vai fazer aqui uma aplicação dessa cera pessoal Bom, o capô está com uma sujeirinha que eu vou tirar aqui Mas já está lavado, o carro está lavado, está seco Então a gente vai usar aqui essa esponjinha que vem junto A ideia dessa cera premium é o que? Proteção, você vê que a textura dela é bem grossa Segundo aqui as instruções da embalagem, não precisa usar muito Que ela rende bastante, então um pouquinho você coloca aqui e ela já fica legal Então você vai aplicando aqui O carro é prata pessoal, você vai ver que o que está brilhando um pouco aqui Vai ficando fosco por causa da aplicação da cera, que a cera vai por cima do verniz Certo? A pintura aqui Então, estou acendendo a luz aqui para ficar um pouco melhor Mas assim, o carro foi receio pintado A maioria já acompanhou o projeto da restauração desse carro aqui do Focus Nós pintamos o carro e tudo Então o verniz está novo, passou mais ou menos um mês e meio, quase dois meses Então essa é a primeira aplicação de cera que eu estou fazendo nesse carro Vou acelerar um pouquinho o vídeo para o vídeo não ficar muito longo Por isso eu peço que você assista até o final, deixe seu like aí Se tiver alguma dúvida, deixe o comentário Se tiver algum produto que você acha interessante a gente testar A gente tenta na medida do possível fazer esse teste E vamos embora Beleza? Então a gente vai seguir as instruções aqui pessoal E qual que é a instrução? É aplicar em três peças Quando você chegar na última, na terceira peça Você já vai removendo a cera da primeira peça Então ela demora um tempo para ela aderir ao verniz Aderir à superfície do carro Para você poder remover Então é mais ou menos o mesmo esquema de uma aplicação de uma cera normal A cera normal você já aplica dessa forma Certo? Tem um tempo de curar E você vai lá e remove o excesso Beleza pessoal? Então, aqui a gente está passando aqui no para-choque, certo? Então a gente está usando para-choque, para-lama, capô Os dois para-lamas E qual que é o que eu pesquisei sobre essa cera Que diz que ela é interessante pessoal Ela é uma cera que ela não remove assim na primeira lavagem Entendeu? Ela é uma cera que ela permanece na pintura durante um bom tempo Então o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui A gente vai passar a cera E a gente vai remover a cera E vamos esperar um tempo Ou seja, mais ou menos uma semana Usando o carro, sujando o carro Claro que antes da gente poder usar o carro Eu vou fazer umas fotos Inclusive, quando esse vídeo já tiver saído no canal Do YouTube aqui Já vai ter saído algumas fotos Lá no grupo do Facebook Do grupo do Focus Que eu faço parte Enfim, lá você vai ver que o brilho do carro vai estar bem tenso Bem diferenciado E aqui a gente também vai Colocar aí na thumb do vídeo A foto do carro Do carro com a cera Tá pessoal? Então Usando o carro e tudo mais E aí a gente vai fazer um teste com lava jato Tá pessoal? Porque geralmente uma cera comum Você aplica Claro, o carro brilha bastante Tudo mais Mas na medida que você vai usando Você vai pegando barro E lama E sujeira Quando você vai lavar o carro Claro que ajuda bastante A remover a sujeira Mas A promessa dessa cera É que você consiga remover Só com jato Você não precisa nem esfregar o carro Tá pessoal? Então Ajuda bastante na lavagem Tá pessoal? Nesse caso aqui Ah, mas se eu for uma estrada de chão E pegar um barro Muito Claro pessoal Que assim Tem Nas devidas proporções Certo? A cera Ela ajuda a proteger a pintura Ela dá brilho Certo? Ela ajuda a proteger o verniz do sol também Tá pessoal? Porque ela cria aquela camada Aquela película protetora em cima Então quando o verniz está ali Para ser queimado pelo sol Então a carnauba Ela meio que Ela protege o verniz E ela se queima E protege o verniz Certo pessoal? Então Segundo Algumas orientações Aqui na embalagem Não tem isso Tá pessoal? Só fala que ela é de Alto rendimento E tem uma produção Ultra resistente Mas eu vi alguns canais Alguns Algumas pessoas Que testaram esse produto Dizer que isso aqui Fica na superfície Até uns 3 Uns 3 a 6 meses Então a gente vai fazer esse teste Aqui já estou removendo Tirando o excesso Então o carro está brilhando bastante Não só por causa da cera Mas porque ali foi recém pintado Então ele foi pintado Foi polido Aquele polimento básico Não fiz um polimento muito agressivo Para não agredir o verniz Até porque a gente pretende Fazer outros polimentos adiante E até de repente Testar um vidrificador Quem sabe né? A gente consiga achar um bom vidrificador Num preço interessante A gente consiga aplicar um vidrificador Aqui no futuro Mas enquanto isso Vamos usar essa cera E muitas pessoas usam Cera premium Tá pessoal? Para proteger o verniz Para não precisar fazer a vidrificação Certo? Então aqui pessoal Já quero mostrar para vocês Aqui a cera já removida Olha o brilho Então tá Minha irmã O carro prata difícil brilhar Mas você vê que aqui Tá espelhando bastante Né? Espelhando bastante aí O A pintura do carro Certo? Dá para ver ali O outro carro O nosso carro Que a gente vai restaurar Que é o nosso ponto laranjinha Certo? Então vamos aqui Um pouco aqui para trás Para vocês verem aqui A porta Você vê que a gente reflete aqui A medida que vai entrando Na luz do dia aqui Né pessoal Vai ficando mais difícil A questão de refletir Porque é um carro prata Né? É como o branco Né? Tem uma dificuldade Mas você vê A textura do brilho Né? Você vê que tem aquele Aquela característica de brilho Meio molhado Meio úmido Né? Então tem um brilho Bem interessante Né? O teto Certo? Né? Tem o nosso teto solar Aí que a gente Colocou o carro Não veio para o teto solar Nós colocamos Aqui do outro lado Aqui da Do lado do passageiro Tá pessoal? Então Brilho muito bacana Muito legal mesmo É uma cera muito boa Tá? Não tem segredo Para aplicar essa cera Tá pessoal? Ah precisa de máquina Não É só você aplicar Com a esponjinha Remover Aqui eu removi pessoal Com estopa Mas o ideal mesmo É um paninho de microfibra Tá? Então a gente passa a mão Aqui Quando você passa a mão Você sente a textura Você sente a cera Ali em cima do verniz Tá? É Dá uma sensação de proteção Tá pessoal? A gente vai ver ao longo do tempo Né? Eu tô gravando esse vídeo aqui E demorei a soltar ele Por conta dessa questão Que eu quis esperar Então aqui pessoal A gente já molhou o carro Aqui ó Então o brilho ele continua Mas você vê aqui O mais importante Quando você bate já A água Ela não fica ali Na superfície Sabe? Ela fica Fica essas gotículas Né? Porque geralmente Quando a pintura Ela tá normal Né? A Quando se bate água Fica aquela camada Tipo aquela película De água em cima da pintura Aqui não Você bate água A água escorre Certo? Então ela é um Ela realmente Ela faz um diferencial Aí Tá pessoal? Nesse quesito Beleza? Então o carro Tá todo molhadinho aí E tal Só com essas gotículas Nós não usamos bucha Aqui e tal E o carro tava bem poeirado Tava bem Bem sujo Tá? Não pegamos chuva Nem nada Porque aqui não tá Na época de chuva Mas você vê pelo chão Aqui tá bem sujo O chão aqui Caiu bastante poeira E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do resultado Certo? Olha aí o chão A poeira Né? Se inscreve no canal Deixe seu like Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Certo? E a gente vai dando Mais notícias dessa cera Mais adiante Beleza? Tamo junto E um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto